Salve turma, beleza pura? Já estou em clima de 10 anos do Sistema de Comunicação Terceira Via com a Superfest que acontece próximo sábado às 17h na Usina do Queimado. Nossos convidados receberão essa camisa linda como brinde, a pulseira de acesso e ainda um mimo. Vocês vão comemorar uma tarde memorável e eu feliz da vida porque na data comemoro 5 anos de casa. Que maravilha, né? Dupla comemoração para mim com toda certeza. Agora vamos ao que vai rolar no programa dessa semana? Salta aí, Ju. Fui até o shopping Avenida 28 na loja Eros, referência em moda masculina e feminina. Fiquem ligados nas dicas. Estive na franquia Vinho e Ponto Campos Gortacazes que, por sinal, nesta época do ano, pede um bom fim e de extrema qualidade. E a loja é referência no assunto. Sem falar que nós temos o nosso momento império e mais delícias pintando no pedaço. Quer saber? Fica ligadinho. Sonzeira na veia com prata da casa. E a minha galera querida do grupo Os Moleques batem o papo e tocam muito sambadinha primeira e pagodão dos bons. Ainda tenho a minha querida doutora Aline Xavier, da Botoclin, com mais uma dica. Reality, estamos na fase final. Vamos para o caminho das índias. E a Sabina Precil é quem vai cozinhar desta vez. E nossos jurados estarão reunidos para darmos resultado para quem vai para a final. Programa top, né? Viram só? E ainda muitas dicas dos meus anunciantes e muito mais. Programa no ar, solta abertura. Tchau. Tchau, tchau. Agora sim, eu estou no ar. Minha nave vai decolar para o shopping Avenida 28 e eu vou para a loja Eros. E lá eu vou mostrar muitas novidades para vocês do mundo da moda masculina e feminina. Solta a vinheta de moda aí, Lucio. Começando esse bloco do programa, esse primeiro bloco, né? Trazendo moda masculina e feminina. Vocês têm realmente que optar por um lugar que ofereça qualidade, custo-benefício e peças incríveis. Estou falando na Eros. Nessa loja incrível que fica aqui no shopping Avenida 28. Vocês vão encontrar um luxo maravilhoso, ó. Estou na entrada do shopping, a entrada principal. Está lá a 28 de maço. Entrei. Já estou aqui na Eros. Vocês podem ver que vocês vão encontrar camisas diferenciadas. Olha essa, com corte a laser. Incrível. Uma calça off-white, um tecido quase na cor cru. Vão encontrar vestidos lindos, peças bacanermas com preço incrível. Você, homem e mulher que tem bom gosto apurado, a Eros é o seu lugar. Eu indico sempre. Brunão! Ih, camarada. Vou te ver pouquinho no programa de hoje. É isso aí. Rapaz, Man in Black, gostei do estileiro, hein, bicho? Ficou legal, né? Bacana. Eu sou totalmente adepto do look todo preto, look todo branco e o look todo jeans. Eu acho muito clássico, cara. Sim. E essa opção que você tem aqui, eu achei incrível. Legal, né? A calça adora. Bruno, aliás, você está na moda demais, né, moleque? Gostei da calcinha dobradinha. Esquema. Bruno, uma coisa que eu queria te perguntar. Quando as pessoas vêm comprar hoje... Vou falar de um produto específico. O jeans. O jeans tem loja que é preço exorbitante, bicho. E a gente contando com o salário mínimo do brasileiro, não dá pra você comprar um jeans. Não dá, não dá. A gente conversou isso, não é verdade? Sim, sim. Vamos falar dos jeans, Eros? Vamos. Fala pra gente. Então, as calças. Pega aí pra mim. Bruno tem... Vou pegar um bom aqui. Eu sou alto, mas pé de bruto fica baixinho, ó. Olha que coisa. Vamos lá, Bruno. A gente estava falando da qualidade, de uma marca bacana e de um preço justo. Exatamente. 130 reais a vista. 130. A vista. Cara, são calças de qualidade. Olha o elastano, ó. Que dá mais conforto. Isso. Nossa, demais, demais, demais. Por exemplo, a festa do terceiro avião, semana que vem. Sim. A camisa é essa aí que vocês estão vendo na tela, ó. Pois é, essa aí. Colorida. Posso colocar um jeans tomado? Sem dúvida nenhuma. De jeans, acho que, Bruno. Qualquer ocasião, cara. Jeans é jeans. Diria sempre os bons consultores aí que botou uma camisa branca, jogou uma calça jeans, homens e mulheres estão arrumados. Exatamente. Não é, cara? Sem dúvida nenhuma. Cara, todas as duas, o valor, Bruno? Todas. Qualquer uma. 130 reais. A vista, é. Sistema de pagamento aqui. Trabalhamos no dinheiro, no PIX e no cartão, débito e crédito. E a parcela mínima para poder dividir? A parcela mínima... Você pode dividir em quantas vezes? Dependendo do valor da conta. É, depende do valor, quatro, cinco. Quatro, cinco vezes, dependendo do valor. Isso aí. Você só não vai comprar se você não quiser. Eu sou uma pessoa, estou falando eu não, eu sou o clássico do jeans, eu amo jeans, mas tem muita gente que não curte o jeans, mas que gosta de calça colorida, calça alfaiataria, sarja. Exatamente. Temos a opção? A gente trabalha. Temos essa. Que é um cálculo lindo, maravilhoso. Parecida que você estava usando, não é? Exatamente. Preta. Também alfaiataria. Isso. De sarja. É como essa que você está usando? Essa aqui é a jog. É a jog, é uma coisa mais modernona. Isso. Essa é a jog. Me fala a diferença. Na vestimenta, ela é diferente, Bruno? A jog é mais confortável? Como é que é? Você como homem que é adeco. Ela é bastante confortável e muito estilosa. Estilosa ela é porque a gente viu que você fez uma parada que... Muito top, cara. Ela é bem estilosa. Cara, e olha só. Olha ela estando. Ela é bem... Massa, massa. Juliana, seu gato está com bom gosto. Caraca. Café, bicho. É a cor do inverno, rô. Olha que lindo. Aliás, nós temos quatro vertentes de cores terrosas aqui que o off-white... Nossa, verde militar. Bruno, você caprichou, hein, bicho? Muita opção. Rapaz, engraçado. Ele ia gravar comigo e falou assim... Não, Fabão. Para que eu estou fazendo o show 1 que eu vou voltar com... Tinho lindo. Voltou mesmo. Vocês podem ver aqui, ó. A gente tem vertentes de cores terrosas. A gente tira um pouco o off-white, que é como se fosse um branco. Mas aqui nós temos cores terrosas. Nós temos o caque. O caque está aqui. A gente tem um caramelo, o café e o preto. Cara, eu vou falar. Uma calça dessa lisa é uma compra muito bacana. Muito bacana. Quanto está saindo uma calça dessa? 130 reais a vista e 135 no cartão. O que a pessoa... Hoje, nessa época, nessa estação... Por exemplo, eu falei contigo que a festa é a terceira via. É um sunsetzão, começa 5 horas da tarde. Muita gente já vai estar esfriando, vai optar por calça. Outros querem o estilo mais despojado. Uma bermuda. O que é que você indica? A gente tem a bermuda de sárdina. Várias cores. Porra, que bicho. Uma cartela bem... A camisa é colorida, então vamos poder... Pode escolher. Quanto está saindo as bermudas? 100 reais a vista. Eu fico um pouquinho aberto com os preços que o Bruno fala para mim. Não dá para acreditar, gente. Todas as cores, gente. Olha aí, ó. Coral. A cartela bem... Marrom, bordô. Verde, azul, marinho. Chumbo, preto. Meu Deus. Fábio, eu tenho essa... Moletom? Muda de moletom também, que são... Cara, bicho, eu posso falar com o Jesus? Eu me amarro. Não, eu sou eu também. Eu me amarro no moletom, cara. Me amarro. Eu tenho uma de cada cor. Também vários tamanhos. Vários tamanhos? Do P e o GG. Cara, e tudo P e essa lisa. É difícil você hoje entrar numa loja como a Eros é e achar peças, assim, todas lisas, porque você vai comprar isso aqui, vai ter o cuidado necessário, vai utilizar o resto da vida. Adorei essa bordô, hein? A verde abordou tudo lindas. Olha, chumbo. Nossa! Agora deixa eu olhar o melhor. 99,90. E a prazo, 105. Bruno, não dá pra descrever o preço que você tem, cara. Não dá pra descrever. E principalmente... Viável, né? Bicho, hoje tá dentro do mercado pra todo mundo comprar legal, cara. Todo mundo gosta de uma roupa nova, né? Todo mundo, todo mundo. Nossa! Isso aí... A loja tá incrível. Isso aqui... Minha irmã bateu o olho e disse, Fábio, sua cara. Eu falei, isso não tem tamanho. Que linda. Então, se vocês tiverem o tamanho menorzinho, tem uma parte da Eros aqui que tá com produtos únicos. É isso aí? Tem, tem. Então vocês vão encontrar aí peças muito bacanas. Dá uma olhada nessa camisa aqui. Qual? Vou batendo a tecla com ela, que ela é muito linda. Cara, é linda também. Ela tem um tecido diferente. É linda, não? É um linho misturado. É um linho com outro tecido. Exatamente. É uma coisa assim, única. Ah, eu tô vendo aqui, gente. É uma ráfia, tá? Que remete um pouco à palha. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma peça única. Peça bonita, bicho. Bonita. Cara, como é que você vai? Como é que você faz na hora de fazer showroom, bicho? Queria saber. Desculpa, assim. Isso aqui vai pra mim, isso aqui vai pra loja. Isso aqui vai pra mim, isso aqui vai pra loja. É desse jeito. Não é a cara? Desse jeito. Eu imagino, Bruno, eu imagino. Desse jeito. Eu adoro usar minhas roupas. Cara, demais isso aqui, hein? É. Nossa. Não consegui definir o tecido ainda. É diferenciado. Leve, cara. Bonito. Porra, é bordô com caramelo. Nossa senhora. Queimável, não. Você acha diferente pra mostrar pra mim? Essa camisa, Fábio, eu quero te mostrar pra vocês. É a mesma da vitrine. É, falei, cara. Com corte a laser. Que lindo. Um sué maravilhoso. Cara, linda, linda, linda. Incrível a camisa. Incrível a camisa. E olha o tecido. Sué é sué, né? Vou falar a verdade. Tenho ela nessa cor e azul. Azul marinho que eu mostrei vocês aqui. Exatamente. Na abertura do programa. Ela chegou no preto também. Foi. Rápido. Pera aí. Olha o que interessa. 129,90. Cara, não dá pra acreditar, não. Não dá pra acreditar. Você falou nessa calça que você tá usando aí. Isso, calça jog. Jog. Pega um pra gente mostrar aí. Aí. Isso. Olha só, gente. Ela é confortável porque ela tem elástico. Preta. Por quê? Base e conta. Só tem nessa cor, Bruno? Sim. Só tem preta? Tá pra chegar mais cores primeiro. Mais cores. Então, não é bom vocês ficarem de olho nas redes sociais aí. Cara, vocês podem usar assim. Jogadão assim como o Bruno tá usando. Ou pode usar de modo tradicional. Correto? Isso. Deixa eu ver. Eu não quero que eu não ia calar. É isso mesmo? É isso aí. 89 reais. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Tem que vir pra cá e realmente conferir tudo. Gente, vocês vão encontrar uma linha de camisaria incrível. Olha as florais de preto e branco. Vocês vão encontrar camisas lisas. Vocês vão encontrar quadriculadas. Vão encontrar flaneladas, que agora eu falei pecuária vindo aí bacana. Vão encontrar estradas, social. Deixa eu pegar uma aqui. Você é um cara que usa rosa? Adoro. Eu também me amarro, cara. Adoro. E não acho nada demais. Adoro. Olha que espetáculo. Deixa eu ver aqui. Pelo preço, acho que deveria levar as duas. Dá pra levar as duas. Mole, 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 mole. 100 reais, pessoal. 100 reais. Tá? Bacana demais. Você vai modelar com o churro pra mim agora, não vai? Claro. Vambora. Vamos ver o nosso paparazzi empresário, Bruno Gabriel, mandando ver com a Loja Eros. É isso aí. Tchau. 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 Julinha, saudade de você. Também. Animada pra festa? Muito animada. Pois é, você é pra viver. Vai ser ótimo. A gente sabe que, hoje em dia, campus não faz aquele frio que todo mundo espera. A gente tem um período muito pequeno. O que investir certinho nessa época do ano? Então, a gente precisa investir em tricô, né? É o que pede, mas... É uma compa inteligente. Com certeza. Mas nada muito extravagante. Também tem gente que se anima muito com frio. Esse verde bandeira seu tá maravilhoso. Esse tá lindo, né? Lindo. Você fez um conjunto. Fiz. Não é conjunto, mas eu formei esse conjunto monocromático. Lindo, lindo demais. A gente tá com várias opções. Esse tricô é um sucesso nosso. A manga é bufante, ele é caneladinho. E diz, o preço do tricô desse? Esse tricô é R$120,00 à vista. Gente, os preços são assim... Nosso tricô é de R$100,00 a R$130,00 feminino. Você tem outras cores? Tem. Desse daqui eu só tenho essa cor, porque esgotou todo e já veio em reposição três vezes. E foi? E foi tudo. Porque ele é sucesso mesmo. Gente, ele é lindo, amor. Todo nosso tricô é bom falar sobre isso. Todos nossos tricôs são modal, que não dão bolinha, eles não esgarçam. Eles são de ótima qualidade. A melhor qualidade de tricô é essa. Maravilha. Olha só. Como eu falei, a festa é a terceira vida, tá vindo aí. Falei com o Bruno. E a camisa é bem colorida. Aham. E compor com o look bacana... Sim. É sempre muito bom. Muda tudo, né? Muda, faz toda a diferença. O que você indica diferencial? O que você indica? A gente tá com várias opções de calça, igual essa que eu tô. Calça alfaiataria, que dá pra você botar um tênizinho, uma bota, tá usando muito coturno. Verdade. Que tá muito legal. Tem várias cores dela, que dá pra super brincar. Várias cores, você diria o quê? Então, tem rosa. Cadê? Eu gosto de ver, eu gosto de mostrar o que você tá falando. Tem rosa. Esse tom de rosa tá lindo. Meu, com força. Minha cor, pô. Minha cor, minha cor. Minha cor. Eu amo laranja. Tem esse tom de areia. Lindo também. Lindo também. Super clássico. Preta. Nossa. E tem esse tom de azul aqui, que é maravilhoso também. Pelo preço que você falou, Júlio, dá pra pegar um de cada um, cara. Não dá pra montar um armário super color? Com certeza. Aí, azul. Aí, azul aí. Ó, esse tom de azul, que é lindo, não é tão chamativo. Não, não, ele não chega a ser um azul bique, também não chega a ser um azul clarinho. Ele é mediano. É, é lindo. A gente gosta de muitas cores aqui na loja. Não, mas eu acho que eu acho. É muito bonito, é. Você tinha uma parada pra me mostrar, que você falou, Fábio, eu tenho que te mostrar isso. Questão dos jeans também. Igual bateu na tecla no masculino, a gente também aqui, a gente tem várias opções de jeans, que são a partir de 80 reais à vista. Me mostra um de 80 reais. Um de 80 reais eu vou pegar aqui. Faz favor, cara. E olha só como é que o Bruno e a Júlia são altamente organizados. Parte de cá, masculino. Parte o pronto, a riba, feminino. Então, Bruno te auxilia aqui e Júlia aqui. Tá tudo bem. Ó, essa calça, nossa jeans skinny com elastone super confortável, 80 reais à vista. Gente, não... Qualquer modelo de skinny é 80 reais. Não dá pra acreditar. É. Não dá pra acreditar. Cara, eu tava batendo esse papo com o Bruno durante a gravação do reality. A gente tava falando com o Bruno, vamos bordar isso direto na gravação. Porque tem que falar, cara. Porque jeans é uma peça que tá todo mundo comprando sempre. Jeans é necessário, né? No guarda-roupa. E as nossas wide legs estão 110 à vista. Que são esses modelos que estão agora em alta. Que ela é mais soltinha. Não chega a ser pantalona por ser curta. 110. Destroidzão aqui. É, meu joelho fica lindo, super estilosa. Juma passou por aqui. Cara, são várias lavagens. Isso, a gente tem... São várias opções. Essa me chamou a atenção. Essa é linda. Ela é toda rasgadona. Bem estilosona. Bem estilosona mesmo. Quanto tá saindo essa? 110 à vista. 110, bicho. Nossa, as calças são ou 80 à vista ou 110. Os valores são esses. Todas as calças femininas. Isso. Que também a gente tá com a opção de casaco jeans, né? Que é super em alta. Super necessário também, atemporal. Nesse friozinho também é uma ótima opção. Pra festa da terceira via, bota por cima. É verdade, é verdade. Já é fim de tarde, vai pegar a noite. E a gente tá com essa opção também super diferente dessas que são texturizadas. Cara, que linda. Elas estão lindas. Júlia. 120 apenas. Preço ótimo. Cara, que pressão, cara. Bem legal. Uma opção boa. Você vai modelar pra mim também agora? Vou. Ah, maravilha. Deixa eu falar pra vocês. Ó, o Bruno não falou comigo que até cinco vezes mais. Mas quem falou, Fabão, dentro... Dependendo do valor, né? A gente pode ajeitar e dar mais uma dividida aí. Chorando, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Vai sair daqui com guarda-roupa completo e pagando um preço justo. E acima de tudo, ter peças de qualidade. Com certeza. E o bom de falar pra gente, pessoal, Júlia, que não tem peça repetida. Não tem. A gente não trabalha com isso. A gente... Poucas exceções, a gente traz mais uma peça preta, lisa, que sai bastante. Mas a gente preza por exclusividade mesmo. Porque é horrível. Você tá no ambiente. Eu sempre falo sobre isso. Tá no ambiente e a pessoa tá igual a você. Se o homem não gosta, você vai aqui no mulher. É. Não é não? Ainda mais essas estampas. Igual esse macacão que tá na vitrine. Imagina você tá... Eu abri mostrando ele, cara. Altamente chamativo. Imagina você tá no evento e tá com a pessoa igual a você. Então a gente preza muito por isso. Que coisa linda que vocês vão encontrar, gente. Muita coisa bacana. É, Aros. Vamos ver agora a Júlia? Vamos lá. Manda ver a Julinha. Minha querida doutora Aline Xavier. É você que dá o ar da graça agora com o nosso momento Botoclinic. Semana que vem eu tô dentro da unidade Campos do Boulevard Shopping. Bem-vinda mais uma vez, minha querida. Olá, Fábio. Boa tarde, pessoal. Nós estamos nesse clima gostoso, né? De inverno e no inverno, gente, a gente não pode esquecer do cuidado com a pele. A gente sabe que nessa estação a pele fica mais seca, mais desidratada, né? A gente tem até aquela sensação de repuxamento. Ela fica mais craquelada, né? Devido a perda da... A baixa umidade e banho quente. Então, tem todo um processo de desidratação da pele no inverno. Pensando nisso, gente, a Botoclinic tem os melhores tratamentos de pele pra você. Que eu vou apresentar aqui pra vocês agora. É um skin primer, tá? É uma mescla com 56 ativos. Isso mesmo, 56 ativos. Ácido hialurônico, colágeno, elastina, vitaminas, enzimas, coenzimas. Tudo pra proporcionar o melhor tratamento e hidratação pra sua pele. Além disso, nós temos o Skin Bluster Hialuronic. Que é outro tratamento de excelência. São tratamentos reconhecidos mundialmente. Que tem o que esses tratamentos vão fazer pela sua pele. Ele vai deixar sua pele luminosa, viçosa, hidratada. Vai tirar aquela sensação de pele craquelada. Vai devolver a juvialidade pra sua pele. Então, gente, não perde tempo. Vem pra Botoclinic. Marque já a sua avaliação. O nosso tempo é muito precioso pra gente ficar insatisfeita. Com a autoestima baixa. Aqui na Botoclinic, a gente tem os melhores tratamentos. Os melhores preços. Todos esses produtos aqui estão com 50% de desconto. Então, não perde tempo. É a hora de você fazer a sua hidratação. O tratamento pra sua pele. E a gente sabe que a hidratação é o principal pilar do rejuvenescimento da face. Então, aguardo vocês aqui. E mais hidratação pra vocês. Um grande beijo. 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 Obrigado.